Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Olha só, meus amores, hoje, 11 de 3 de 2021, nossa aula de hoje será nossa aula de língua portuguesa, nossa aula de português. Olha só, a tia vai pedir que vocês peguem o livro de vocês e eu deixei para vocês a página 30, tia Ana, que foi onde vocês iriam pesquisar no dicionário as definições das palavras abaixo. Vocês lembram disso? Então, essa aqui, tia, não vai colocar no quadro, porque é uma atividade muito, mas muito fácil, certo? A quarta questão eu vou responder, tá bom? Porque aí pediu para você classificar gramaticalmente as palavras que vocês pesquisaram. Então, tia, hoje, quinta-feira, amanhã não terá vídeo, porque amanhã é o aniversário de Recife e Olinda, então é feriado. O quesito quarto, peguem aí, por favor, não é isso? Onde vocês iriam colocar a classificação gramatical da palavra calhambeque, calhambeque, não é isso? Depois, espalhafatoso, espalhafatoso, depois, tia Ana, fagulha, não é isso? Vocês pesquisaram no dicionário e agora irão escrever gramaticalmente a sua classificação. Calhambeque é o que, gente? Um substantivo um substantivo masculino singular. Ô, tia, como é que eu descubro que calhambeque é um masculino? Primeiro, é um substantivo porque está dando nome. Masculino, eu posso dizer a calhambeque? Não, tia, eu posso dizer o calhambeque. Então, se vem com um artigo masculino, eu já sei que a palavra substantivo é do masculino singular, certo? A palavra espalhafatoso, quando eu digo a criança, o menino é espalhafatoso, é um adjetivo masculino, não é isso? Masculino singular, sim. Certo? Quando eu digo fagulha, fagulha é um substantivo feminino, um substantivo feminino singular. Certo, gente? Então, tia Ana, calhambeque, substantivo masculino singular, espalhafatoso, adjetivo masculino singular, fagulha, substantivo feminino singular. Certo? Feito isso, vamos para a atividade de hoje. As atividades de hoje serão As sílabas, que é um assunto muito, mas muito fácil. Eu já venho trabalhando com vocês quando vocês eram terceiro, já trabalhei na sondagem, vocês lembram disso? Então, vocês irão colocar nas páginas 37, classe, tá gente? 37, hoje 11 do 3 de 2021, 37, 38, 39, certo? 38 e 39, casa Já estou colocando casa, tá gente? Serão as páginas 40 e 41, vocês já escrevam aí, tá bom? As páginas 37, 38 e 39, atividade de classe, vou fazer junto com vocês. 40 e 41, atividade de casa. Vou sair aqui um pouquinho, para que vocês anotem o livro de vocês com bastante atenção. Certo? E podemos continuar? Vamos lá, anotaram tudinho? Vamos lá, tira, apagar o quadro e irá conversar com vocês. O que é, tia Ana, uma sílaba? O que é a sílaba? Eu esqueci. Vamos relembrar, gente. Olha só, a sílaba, gente. A gente sabe que em uma palavra existe pedaços que são as sílabas, não é isso? É a pronúncia do pedacinho das palavras. Quando eu digo assim, professor. Professor. Então, a palavra professor. Professor. Olha para cá. Professor. Mas quando eu posso falar ele com separação silábica. Professor. Professor. Então, eu uso os pedacinhos da palavra que dá o nome de sílaba. Professor. Se eu perguntar para vocês quantos pedacinhos, quantas sílabas, tem a palavra professor. Um, dois, três. Três sílabas. Certo? Vamos acompanhar o livro agora. Por favor, coloque na página 37 que diz assim. Observe. Partilhar. Partilhar. Partilhar é dividir aquilo que a gente tem. Não é dar o que sobra para humilhar ninguém. Se você vai ajudar, partilhe o que ainda dá para você comer ou usar, que não esteja estragado. Usado, mas não rasgado. É bem interessante o texto. Não é? Quando a gente diz assim. Quando a gente vai partilhar. Se a gente vai, né? Partilhar é diferente de dar qualquer coisa. Quando a gente vai partilhar, a gente precisa ter esse cuidado. Será que aquilo que eu vou doar vai servir mesmo? Ah, eu vou só doar as que estão rasgadas. Não é assim. Entendeu? Partilhar é diferente. Você quer também dar uma coisa que a pessoa que irá receber irá usar. Então, é um texto muito legal. Então, vocês conseguem observar aí. Leia. Partilhar. Partilhar. Observe. Quando eu digo partilhar. Três sílabas. Certo? Quando falamos uma palavra, pronunciamos um conjunto de sons. Cada palavra recebe o nome de sílaba. A palavra partilhar tem três sílabas. As palavras são classificadas de acordo com o número de sílabas. Olha só, gente. Aí, aí tem a palavra, né? Céu, anel, carnaval, professora. Depois, ó. Um número de sílabas e depois a classificação. Deixa o livrinho aí. Preste atenção aqui que eu vou relembrar pra vocês. Olha só. Quando uma palavra, ela tem apenas uma única sílaba, eu digo, tia Ana, que ela é monossílaba. Olha pra cá. Certo? Ela tem apenas uma sílaba. Exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Sol. Ela é uma palavra monossílaba porque ela tem uma só sílaba. Quando eu digo que uma palavra é... De sílaba. Eu digo que ela tem duas sílabas. Exemplo. Café. Certo? Eu digo, tia Ana, que uma palavra é trisílaba. Quando ela tem três sílabas. Então, ó. Boneca. Certo? Uma, duas, três. Eu digo que uma palavra é polissílaba. Quando ela tem de quatro pra cima. De quatro, eu botei mais. De quatro pra cima. Então, vou dar um exemplo à palavra. Bicicleta. Uma, duas, três, quatro. Bicicleta tem quatro. Certo? Mas, se tiver cinco, seis, sete. Ela será polissílaba. Vocês entenderam, gente? Se uma palavra tem uma sílaba. Ela é monossílaba. Se uma palavra tem duas sílabas. Ela é dissílaba. Se uma palavra tem três sílabas. Ela é trisílaba. Se uma palavra tem mais de três, de quatro pra cima. Tia Ana, ela é polissílaba. Certo? Então, aí no livro de vocês. A gente irá passar para a página, gente. Trinta e oito. Certo? Onde eu vou responder. Eu irei responder junto com vocês. Então, uma atividade muito tranquila. Muito fácil. Tirar, apagar o quadro. E vamos fazer juntos. Certo? Eu vou pedir que vocês façam a leitura junto comigo. Tá certo? Posso contar com vocês? Então, vamos lá. Então, meus amores. Coloquem aí, por favor. Na página trinta e oito. Que diz assim. Presta atenção. Primeira questão. Contínuo. De Paulo Mendes Campos. Era uma vez um menino triste. Magro e barrigudinho. Que morava no sertão de Pernambuco. Não soalheira. Não. Ou, desculpa. Na soalheira danada de meio dia. Ele estava sentado na poeira do caminho. Imaginando bobagem. Quando passou um gordo vigário a cavalo e disse. Quando passou um gordo vigário a cavalo e disse. Você aí, menino. Para onde vai essa estrada? Ela não vai, não. Nós que vamos nela. Engraçadinho. De uma figa. Como você se chama? Perguntou o vigário. Enfezado. Eu não me chamo, não. Respondeu o moleque com o ar maroto. Os outros é que me chamam de Zé. Então, uma história bem engraçadinha. Diz assim. Você observou que algumas palavras foram destacadas no texto. Escrevas no espaço. Escrevas no espaço abaixo. Então, as palavras que estão destacadas aí é barrigudinho, imaginando e enfesado. Enfezado. Certo? Vamos responder juntos. Juntos. Primeira questão. Aí, lá embaixo tem o retângulo. É isso que diz assim. Primeira palavra. Barrigudinho. 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 O tia vai botar aqui, tá? Porque o de vocês, vocês coloquem todo. Mas eu vou fazendo assim por conta do espaço. Imaginando. Imaginando. E a outra palavra, enfesado. Certo? Então, essas três palavras estão destacadas no texto. Vocês irão colocar aí. Na página 39. Certo? Quesito 2. Vamos fazer juntos. Certo? Quesito 2. Então, barrigudinho. Certo? Façam aí barrigudinho. Imaginando. E enfesado. Façam. Zeram. Vamos para o quesito 2. A gente anda a tentar reproduzir aqui. O 2. Aí tem uma coluna. Tem. Quatro colunas. Certo? Aí tem. M de monossílaba. D de trisílaba. T de trisílaba. E P de polisílaba. Na de vocês aí. Já tem. Tia só colocou aqui para a gente. Observa. Deixa a Tiana pegar o piloto de outra cor. Tá bom? Diz assim. Observe as palavras retiradas do texto. Continho. E depois organize-as no quadro abaixo. Conforme o número de sílabas. Muito, muito fácil. Se tem uma só sílaba. Monossílaba. Se tem duas. Tia Ana. De sílaba. Se tem três. Tia Ana. Trisílaba. Trisílaba. Se tem quatro para cima. Polisílaba. Então, primeira palavra lá do texto. Quem é monossílaba aí? Zé e vez. Zé e vez. Certo? De sílaba, Tia Ana. Eu posso tirar daí. Magro. Magro. Não precisa separar. Mas a gente já sabe. Quantas vezes a gente abriu a boquinha. Magro. E depois disser. Certo? Então, disse. Certo? Fizeram, gente. Tia, eu encontrei outra. Se for de sílaba, pode ser outra, sim. Mas do texto. Trisílaba. Eu vou colocar caminho. Caminho. Tia, eu achei outra. Do texto, tá, gente? Estrada. Estrada. Tá, certo? Se tem três sílabas, é o trisílaba. E polisílaba? Barrigudinho. Barrigudinho. Certo? Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco. Barrigudinho. E eu vou botar emfezado. Em-fe-za-do. Quatro sílabas. Certo? Vocês fizeram com bastante atenção. Então, vamos ver. Monossílaba. Zé-vez. Dissílaba. Madre-disse. Trissílaba. Caminho. Estrada. Polisílaba. Polisílaba. Barrigudinho. Em-fe-za-do. Certo? Feito. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. E a gente continuar, meu quarto ano. Façam aí, por favor, com atenção. Cuidado. Olha a escrita, gente. Por favor. Cuidado esse zema. E o escolutiana. Porque é um substantivo próprio. Nome de pessoas. Certo? Feito. Vamos fazer o quesito 3. E aí está tudo bem. Quesito 3 diz assim. Leia o poema de Ulisses Tavares. Quesito 3. Onde ele diz assim. Maravilhas da fauna. De Ulisses Tavares. Vacas no açougue. Tigres no circo. Patos que apitam. Peixes contaminados. Aves sem pés nem cabeça. Quietas no supermercado. Bem interessante. Agora retire do poema e escreva nas laturas. Uma palavra monossílaba no plural. Olha só. Está pedindo uma palavra monossílaba. No plural. Aqui no plural. Tia Ana. Só consigo ver. Pés. Então na primeira linha. Você irá responder. Pés. Olha o acento. Depois eu diri duas palavras polissílabas. Polissílabas. Tia Ana. É de quatro para cima. Certo? Quatro. Ou mais sílabas. Então eu irei colocar contaminados. É o que eu consigo ver aqui. Contaminados. Contaminados. E eu consigo ver Tia Ana. Supermercado. Vamos contar quantas vezes a gente abre a boquinha. Supermercado. Contaminados. Cinco. Vamos ver supermercado. Supermercado. Cinco. São polissílabas. Certo, meus amores? Tia Ana irá deixar para vocês. Eu já coloquei no quadro. Mas eu vou colocar novamente. Certo? Deixa eu Tia Ana apagar aqui. As páginas. Quarenta e... Quarenta e um. Tá bom? Eu sei que vocês já anotaram. Mas quem não anotou, anotava. Certo? Certo. E Tia Ana irá explicar. Presta atenção. Para você fazer bem certinho na casa de vocês. Diz assim. Quanto ao número de sílabas. Observe as palavras abaixo. E pinte o quadrinho que tem uma fora do padrão. Ah, gente. Eu me lembrei. Essa questão quatro. Eu preciso fazer junto com vocês. Por quê? Porque o livro não trouxe as palavras. Então, pega o quesito quatro e vamos fazer juntos comigo. Certo? Vamos lá. Deixa a Tia Ana apagar o quadro. Eu preciso fazer junto com vocês. Porque o livro pede para vocês pintarem o quadrinho que está fora do padrão. Então, não tem aí no livro de vocês as palavras. Então, são quatro quadrinhos. Um, dois, três e quatro. Isso aqui é o quesito Tia Ana quatro. Certo? Eu vou fazer junto com vocês. As palavras que vocês irão colocar aí serão balanço, balanço, floresta, floresta e boneco, boneco. Certo, gente? No segundo quadrinho, natureza, natureza. Depois de Ana, tempo, tempo. E entregaste. Certo? No outro quadrinho, mulher. Mulher. Disco. E Tiana. Gabo. Certo? E no último, pó. Trem. E só. Olha só. Ele pede para você pintar a que está fora de padrão. Como assim, Tia? Fora de padrão. Veja só. Vamos ver quantas vezes a gente separa as palavras desse primeiro quadrinho. Balanço. Balanço. Só. Três sílabas. Floresta. Floresta. Três sílabas. Boneco. Boneco. Três sílabas. Então, tudo aqui, Tia, é três sílabas. Certo. Natureza. Natureza. Quatro. Tempo. Tempo. Duas. Entregaste. Entregaste. Quatro. Então, Tia, esse tempo não era para estar aqui. Então, eu já descobri que esse quadrinho, você vai pintar esse quadrinho, esse está fora de padrão. Porque, ó, aqui, ó, mulher, disco, gagó. Então, tudo aqui é de sílaba. Então, esse tempo era para estar aqui. Então, esse quadrinho, Tia, é o que está fora do padrão. Aqui está tudo certo. Tudo monossílaba. Só tem uma sílaba. Pó. Trem. Só. Certo. Então, eu respondi o quarto com vocês. O quinto quesito é com vocês. Escreva uma palavra que inicie com cada uma das letras a seguir. E você irá dizer a quantidade de sílabas. Se é monossílaba, se é discílaba, se é trisílaba ou polissílaba. Como é? Aí, vamos supor que você escolha espelho. Espelho. Escreve a palavra, espelho. E depois diz, espelho, trisílaba. Aí, você escreve. É pessoal. Vocês irão colocar iniciando com essas letras. Certo? Depois, você diz assim. Separe as sílabas das palavras utilizando os quadrinhos abaixo. Então, vocês irão aí. Essas palavras que estão no retângulo. Vocês irão colocar de acordo com a quantidade de sílabas. Certo? Na página 41, classifique as palavras do quesito anterior quanto ao número de sílabas. Olha para mim. Esse quesito 6, vocês irão pegar todas as palavras que fizeram no quesito 6 e irão colocar aqui. Letra A. Qual foi a palavra que ficou? Exemplo. Biblioteca. Biblioteca. Cinco sílabas. Eu boto aqui na letra A. Ela é polissílaba. Aí, a B. Você vai ver se é polissílaba, discílaba, trisílaba. Mas, vai ter que olhar o quesito anterior. Certo? No 8, diz assim. Em cada grupo de palavras, há uma intrusa. Descubra qual é essa palavra e escreva e explique por que ela é intrusa. Letra A. Engraçada. Parede. Pessoa e teatro. A palavra intrusa aí é engraçada. Porque ela é uma palavra polissílaba. Então, não é para ela estar aí. E aí, vocês irão fazer as outras. No 9, diz aí. Na frase abaixo, faça o que se pede. Sublinhas monossílabas e pinteiais de sílabas. Nessas frases aqui abaixo. Certo, meu quarto ano. Tiana vai ficar aguardando a atividade de vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, quarto ano.